Ah, outra coisa importante que eu já ia esquecendo, por favor, gente, saia com fio fininho, nessa saia aqui eu usei o fio Cléa 1000, deixa eu olhar aqui a cor, a cor 2676, um verde água, um verde bebê, acho que é isso. O único que eu usei, a única parte da peça que eu usei o fio Cléa 1000 dupla foi na parte do ponto tombadinho, pra ele ficar assim bem fechadinho, mas aqui o babado da ciganinha e a saia inteira foi fio único, não use fio duplo, por favor, vai ficar pesado e não vai ter caimento.